Eu estou longe disso, presidente, eu quero... Tua palavra era do desenho de Valmor, né? Hoje estou. Em função das atividades de fim de semana, o desgaste sempre é um pouco maior. Bom, eu já havia cumprimentado todos, não vou repetir aqui, mas, presidente, hoje eu quero fazer um comunicado de liderança que presumo ser importante porque é sobre os ataques que estão querendo fazer nas escolas públicas em todo o país. Vamos lá. Entre tantas notícias estranhas nas últimas semanas vindos do Paraná, como a privatização da escola pública por aquele governador e as versões pioradas no Estado de São Paulo com a aprovação da lei que autoriza as escolas cívico-militares e o leilão das escolas públicas para empresas privadas. Permitam-me a leitura de um breve trecho do livro Em Defesa da Escola, uma Questão Pública, de Jean Marchelin e Martin Simons. A escola, como dissemos, é uma invenção histórica das polis gregas e foi atacada absoluta aos privilégios das elites de uma ordem arcaica. É uma intervenção democrática no sentido de que cria tempo livre para todos, independentemente de antecedentes ou origem e por essas razões instala a igualdade. A escola é uma invenção que tratamos todos em um aluno. É nesse sentido, e nesse sentido, coloca todos numa situação inicial, equivalente. O mundo é tornado público pela escola. Ela não consiste, portanto, na iniciação de uma cultura ou estilo de vida de um grupo específico, posição social, clássica e etc. Com a invenção da escola, a sociedade oferece oportunidade de um novo começo, uma renovação. Devido a essas qualidades democráticas, públicas e de renovação, não é surpresa que a escola tenha provocado certo medo e perturbação dessas, as suas origens. É uma fonte de ansiedade para aqueles que podem perder alguma coisa através da renovação. Então, não surpreende que tenha sido confrontado com tentativas de domá-la desde o seu início. Domar a escola implica governar seu caráter democrático, público, renovador. Isso envolve a reaproximação e a reprivatização do tempo público, do espaço público e do bem comum, entre aspas, possibilitados por ela. Talvez não devêssemos ler a história da escola como uma história de reformas e inovações, de progresso e modernização, mas como uma história de repressão, uma série de estratégias e táticas para dispersá-la, reprimí-la, coagí-la, neutralizá-la ou controlá-la. Diferentemente, o governo Lula no Brasil e, em especial, no Rio Grande do Sul, dar um exemplo de gestão educacional que enfrenta os desafios é estar comprometido com a educação pública em nosso país. Quero citar aqui principais inovações no panorama de 17 de 6 de 2024. Reabertura das inscrições do Enem 2024 para presidentes do Rio Grande do Sul. Visita do ministro às escolas atingidas e reunião com autoridades. Antecipação do 13º salário de 3.147 funcionários públicos dos hospitais universitários vinculados à empresa brasileira de serviço. Hospitalares, EBSER, no Rio Grande do Sul, totalizando R$ 23,3 milhões. Prorrogação do prazo de adesão do desenrola FIES para renegociação de dívida junto ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES até 31 de agosto. Abertura de prazo para as escolas e redes municipais solicitarem reserva técnica de livros didáticos. Reunião presencial do MEC com secretária estadual de educação do Rio Grande do Sul. Antecipação da primeira parcela do 13º salário dos 1.407 funcionários do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. HCP-A vinculado ao MEC, totalizando R$ 5,7 milhões. Essas são algumas das intervenções, presidente, que foram realizadas neste momento. Tem tantas outras no momento de dificuldade que enfrentam. Enfrentou e está enfrentando ainda toda a população do estado do Rio Grande do Sul. E tem outras informações para passar, mas vou encerrar por aqui, porque acho que acredito ser o último a falar e vai encerrar agora. Obrigado, presidente.